Hoje trago aqui para comparação os meus 3 últimos Daily Drivers, o OnePlus 3, o OnePlus 5 e o OnePlus 6, para fazer testes a performance lado a lado, para comparar também os resultados. Os testes que vamos fazer estão aqui do meu lado esquerdo, para verificarmos a evolução deles. O OnePlus 6 já tem o Android 9, o OnePlus 3 e o OnePlus 5, devem estar a recebê-lo. No entanto, não altera em grande coisa os resultados. Espero que gostes e até já. OnePlus 3, OnePlus 5, OnePlus 6. 6 GB de RAM, 74 GB de espaço de armazenamento. 8 GB de RAM, 128 GB de espaço de armazenamento. 8 GB de RAM, 246 GB de espaço de armazenamento. 2016, 2017, 2018. Os meus 3 Daily Drivers lado a lado, para comparação. Benchman. Um 4? Pois um 4. Não me conheço hoje em dia neste grip. Ficou o exemplo com o Levante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.